Fala galerinha Galerinha A gente tá aqui em Estância, Sergipe Acabamos de chegar Vamos mostrar um pouco da cidade pra vocês, galera O que deu pra gente mostrar A gente vai mostrar aqui um pouco das ruas Da cidade, do comércio também E nós vamos aqui já já Pra Lagoa dos Tambaquis Que é aqui pertinho, sabe cerca de quantos quilômetros? É cerca de 40 quilômetros 30 e poucos quilômetros Lagoa dos Tambaquis também é bem legal lá É bonito e tal Bem conhecido A gente vai gravar esse vídeo lá pra vocês, galera Confere aí nos próximos vídeos E aqui é a Estância, ó A gente tá em Estância Vocês vão dando uma observada aí no comércio, galera Pessoal, Estância, ela é conhecida pelas suas belas praias E também como a capital brasileira do Barco de Fogo É uma cidade conhecida como Jardim do Sergipe Por conta de ser uma cidade ardelejada Das festas juninas As festas juninas aqui são bem conhecidas E também o seu Barco de Fogo Em julho, julho, né Que é a época da festa do período junino Aqui em Estância, além das festas Tem essa atração Que é o Barco de Fogo Que toda noite é um barco Que ele passa assim na avenida Tem um trecho que ele fica aqui E aí vem muitas pessoas aqui na cidade Do interior Eu lembro quando eu era criança Eu sempre vinha com minhas tinhas, minha mãe Que a gente vinha ver esse Barco de Fogo Aqui na cidade, é bem conhecido E os principais pontos turísticos daqui São as suas belas praias Porque fica aqui bem próximo Praia do Abaís Fica mais ou menos 38 quilômetros 40 quilômetros Inclusive, galera Até aí vocês podem dar uma pesquisadinha Praia do Abaís aí no nosso canal Turistano Forever Que tem aí um vídeo É um dos vídeos que tem mais visualização Do nosso canal Acho que já vai com 50 e poucas mil visualizações Mostra a Abaís E a Praia do Saco Que também fica tudo aqui pertinho Aí vocês também dão uma olhadinha aqui Vou deixar o link Do vídeo na descrição aí Desse vídeo A Praia do Saco é mais distante Ela fica a uns 68 quilômetros daqui de distância O acesso aqui à distância Você pode vir pela BR-101 Ou então se você estiver em Aracaju Você pode vir ali pelo Mosqueiro Pela Avenida Sarney E você também chega aqui Você consegue chegar Aqui você pega a linha Avenida Sarney Chega a rodovia Estoncena E vindo ali pela linha Verde Que é a Estrada Nova Você vai conseguir chegar aqui Ou em Estância Ou na Praia do Abaís Ou na Praia do Saco Isso E aqui também tem a Lagoa Azul Que ela fica aqui em Estância Que é um balneário Localizado aqui no litoral Da cidade de Estância E atrai muitos visitantes Aqui também tem a Lagoa do Saco Que também é muito bonito Fica na Praia do Abaís mesmo E essa Lagoa dos Tambaquis É o que a gente vai mostrar Porque no dia que a gente mostrou A Praia do Saco E a do Abaís já estava ficando tarde também Não deu tempo galera Mas hoje A gente vai mostrar Viu? Espero que vocês estejam curtindo aí os vídeos Que a gente está postando no canal Ativa o sininho aí Confere se está inscrito Porque Todo dia aí vai estar tendo vídeo aí pra vocês Tá Conhecendo algo novo aí Ou relembrando E aqui galera A gente já está No centro De Estância Vários comércios E falando novamente Do barco de fogo Ele é produzido exclusivamente Aqui em Estância E ele é um bem cultural É sua origem A data Ele foi criada por Chico Surdo Essa festa que acontece Esse barco de fogo E é muito bonito Se vocês colocarem no Google Barco de fogo Estância Vocês vão ver como é bem bonito É um barco mesmo Só que Todo de fogo Quando liga ele Sabe? Ele fica Vai percorrendo Uma avenida inteira Ligado com Meu Deus Como é que fala? Então branco na mente Ela vai lembrar Galera A gente bota Nos comentários O foguete Aqueles foguetes Sabe que ele fogo o barco É assim Mas aí vocês colocam aí No Google Que vocês vão ver Porque vai bem bonito O que é daqui Em distância E do interior Da redondeza Que é E a gente pode mostrar Em breve É Aí só Em São João mesmo Na Iquê Na metade do ano Aqui tem Lá sempre Aqui essa avenida Ela é uma das principais Aqui em distância Tem a igreja Aqui do nosso lado esquerdo Que é bem conhecida Que essa avenida É bem movimentada Porque é a principal É onde fica As principais lojas Bares À noite Aqui tem o barzinho Também à noite Pois é galera É isso aí O trezinho aí Da alegria Carnaval A galera está animada É E a cidade já está Toda ornamentada Para o carnaval Aqui também tem Que faixa carnavalesca É tanto que a cidade Já está toda preparada É É É É É É uma cidade legal É É uma cidade Bem desenvolvida Aqui E assim Ela é tão pertinho De Aracaju E tem ônibus É Saindo toda hora Todo dia Daqui pra lá Bem barata Passagem E rápido Entendeu Para Aracaju Tem gente que Mora aqui E trabalha lá Em Aracaju A família daqui Mas trabalha lá Às vezes vai Todo dia E volta Ou estuda Aqui Aqui é outra praça Olha o Rando Gomes Que É É Bem conhecida Essa praça É É É A gente Escorro pra trás É Banco Tem caixa Bradesco A gente vai seguir Viagem galera Pra Pra Lagoa dos Tambaquis Viu Fica com Deus Vocês aí Tamo junto E misturado E até a próxima galera Viu Qualquer coisa Deixa nos comentários aí Sugestões aí Pra Outros vídeos E se gostaram Deixa o like Valeu galera